Boa tarde, bonita. Boa tarde, e daí? Tô lhe dando boa tarde, responda. Boa tarde, rapaz. Eu tô vendo que você tá botando alguma coisa aí. Não tô botando filtro não, meu amor. Eu deveria botar, né? Gente, a obra de manhã mostrando pra vocês ainda não terminou, mas vai ficar pronta, né, meu amor? Não tô com o pingo depressa. O dinheiro da herança, né, nega? É, o dinheiro da minha hora, posso dizer, não. Porque ela recebeu a herança dela. Foi. O suco, meus pedreiros, uma... Tirando de cor do meu rosto, cai lá. Fazer uma pipoca, você dessa. Cês passam bem aqui, né? Ô, chefe, é suco, é pipoca, é biscoitinho, refrigerante. Com certeza, com dica. Eu tô é morta. Tudo posso em quem me fortalece, ou seja, tenho medo de nada, pra quem disse que eu não era cá. Olha só, apresento a vocês a Maria Fifi. Minhas vidas. E aí, como é que vocês estão? Espero que estejam bem. E essa sexta-feira, hein, vocês vão fazer o quê? Porque eu não vou fazer nada, como sempre. Me digam o que é que vocês vão fazer. Me digam. Então... Obrigado.